Olá galera, tudo bem? Essa aqui é a nossa barraca de banho E ela precisa muito de um bolsinho na parte interna Porque é ruim na hora de tomar banho Não tem onde colocar as coisas Só tem uma alça, onde a gente coloca a toalha E eu sinto necessidade de um bolsinho Vou mostrar também como vai ficar Ó, aqui tudo separadinho Máquina Ali já está A barraca Montada aqui na sala de casa mesmo Os materiais, o viés Isso aqui é tipo O pessoal conhece aqui como filó Parece um tule, só que ele é mais grosso Ó, com umas telinhas mais grossas Agora bora costurar e ver como vai ficar Olha, um bolsinho já coloquei no lugar Que eu achei que ficou bem legal Ficou bem bacana E vi aquele espaço ali Eu vou colocar um ali Só que porém ali vai ser um bem maior Esse aqui vai caber o sabonete Shampoo, colicionador E aquele outro lá Dependendo do tamanho da roupa Também vai caber Prontinho Finalizado o processo Que precisava Ser costurado Agora vamos tirar os alfinetes E ficou assim, ó Olha, esse ficou grande, hein? Ele ficou bem grandão Vai ficar perfeito lá onde eu quero E agora eu vou lá colar E já mostro pra vocês como ficou Eu vou colar porque ali fica difícil pra costurar Mas se eu achar que precisa Futuramente eu dou uns pontinhos à mão Pronto Galera, finalizado Coloquei o bolsinho ali Ele tá com um grampinho, né? Uns alfinetes segurando Porque eu acabei de colar Aí ficou um lá E outro aqui Eu acho que vai ajudar muito Na hora de tomar o banho E eu usei essa cola aqui, ó Cola artesanal da Tech Bond Cola adesiva Ela é muito boa Se você não sabe Eu sou artesã Né? Essas coisas eu tenho tudo aqui em casa E usei essa cola Porque ela é muito boa Pra colar tecido Plástico Em geral Então, é isso Ah, meu Instagram É liarts Underline Loja Se você gostou Deixe seu joinha E inscreva-se no nosso canal Bem Livre Brasil Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto